Como é que tá? O pessoal do comércio tem conversado com você, como é que está as vendas desse ano, qual que é a expectativa? Com certeza deve superar do ano passado, né Eduardo? Sim, o comércio, o setor produtivo, ele passa por uma análise muito, nada visto como a gente tá vivendo hoje, né? Então, o que a gente tem que avaliar? Realmente, a expectativa em relação ao ano passado são muito melhores, isso aí não tem a dúvida. Não tem a dúvida, né? Embora tenha um fator aí que está nos preocupando, que é a inflação, a gente precisa fazer esse cálculo bastante específico em cima desse fator novo, que é a inflação. Mas, de uma maneira geral, vamos falar com o empresário, como o Procopense, como o presidente da associação comercial, como aquilo que a entidade deve levar para os seus associados e para a população em geral. A expectativa é que as coisas estão começando a melhorar, a expectativa é que novos empregos estão sendo gerados, a expectativa é que novos empregos gerados temporários possam vir a ser efetivados. Então, vejo que cabe a nós usar a sua criatividade, a sua capacidade administrativa, seu espírito empreendedor, para levar novas boas notícias, novos investimentos, para que a gente, de fato, possa consolidar que a economia volte num ritmo mais forte. Está certo. A inflação realmente é uma coisa terrível. Nos últimos 12 meses, está em 10,74%. É assustador. Num país que vende uma inflação de 3%, 4% ao ano, é quase triplicar. Realmente é assustador. E o lojista, o comerciante, também sente isso. Mas o que eu sinto, Eduardo? Que o lojista ainda está preocupado com a qualidade e ainda está preocupado em levar o melhor preço. Por isso, ele vai na fonte negociar junto com os seus fornecedores, para que possa oferecer qualidade pelo menor preço ainda nesse final de ano, não é, Eduardo? Esse é o grande ponto. Acho que você foi muito feliz em fazer essa análise, porque cabe a nós, administradores, buscar essa relação com os nossos fornecedores e pesquisar preço, baixar preço, para oferecer para o nosso cliente, na ponta final da negociação, um preço mais competitivo. E Cornelio tem tradição disso. Cornelio tem um comércio muito atuante, Cornelio tem um comércio bem diversificado, Cornelio tem um comércio que atrai as empresas de outras regiões, Cornelio tem um comércio que atrai clientes da nossa micro região, Cornelio é referência e atendimento. Então, dá para melhorar? Dá. Com certeza dá para melhorar muito, mas nós temos feito o nosso dever de casa. E a associação comercial com essa campanha na rua, enquanto entidade que pode alavancar essas vendas, que pode tirar você aí de casa, falar assim, eu vou lá comprar meu sapato, minha roupa, meu celular, meu telefone, minha geladeira, meu fogão, tudo aquilo, meu cosmético, meu brinquedo, tudo aquilo que o nosso comércio tem para oferecer e poder participar de uma campanha. Então, a entidade está envolvida nesse curso de desenvolvimento para que a gente possa, de fato, mostrar o quanto a gente tem oportunidade dentro da nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto